Estamos aqui no município de Brejo do Piauí. Aqui ao meu lado está a presidente da Câmara, Maria Ilda. Maria Ilda, vamos começar essa entrevista falando sobre os dois poderes, executivo e legislativo. Câmara e Prefeitura, estão trabalhando níveis aqui no momento? Não, não está 100%. E a família não. Mas a Prefeita Constitucional, ela tem pelo menos repassado do Odésio um dia para casa? Essa forma eu não sei informar. O repasso dos recursos da Câmara, ela passa no dia certo? Da Câmara, sim. Vamos aproveitar, Maria Ilda, que você como agente também de saúde, agente comunitário de saúde, você conhece bem os problemas que nos existem, principalmente na saúde. Vamos aproveitar aqui o espaço da imprensa, fazer um pedido ao governador Hilton Lias, para que ele traga mais ações, mais benefícios aqui para a cidade. Que pedido você faz, como legítimo representante do povo, ao governador do Estado? Para que ele olhe mais para a população, não só para a população brasileira, mas, no geral, bialiense. É, Maria Ilda. No tocante à Câmara, existe algum planejamento para trazer mais benefícios para a casa? A atual mesa diretora pensa em adquirir utensílios, equipamentos, melhoria no prédio. Existe algum pensamento nesse sentido? Sim, com certeza precisa de mais coisas, porque a casa, simplesmente, ela é uma casa simples, mas precisa de mais recursos para isso. Você, que é de um, o seu esposo, né, que você falou ainda há pouco, antes da entrevista, que é de família tradicional, família de políticos. Então, você acompanha há muito tempo já as ocorrências, os fatos, os acontecimentos políticos aqui do município. Então, com base na sua experiência, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso, esse povo ordeiro, esse povo hospitaleiro aqui em Breve, em Piauí, para um futuro melhor, um futuro mais conhecido? Sua mensagem a essa população maravilhosa? Para que a população também, elas enxergue melhor e cobre que nós mesmos como vereador, presidente da Câmara. A gente de saúde também é cobrado nessa parte. Porque aqui, na realidade, a cidade precisa de mais, de mais pedidos cobrantes para que melhorem. Atualmente, não está sendo 100%, como eu gostaria que fosse. Às vezes, até me engano, quando eu me entrei como candidato à vereadora. Mas, na realidade, como nós sabemos, estão no dedo da campanha. É isso.